O Mistério da Paixão, Morte e Resurreição do Senhor A Missa é tornar presente hoje na minha vida o sacrifício redentor de Nosso Senhor Olhando para este primeiro ponto, eu devo subir para Jerusalém Nos Mistérios da Fé O segundo momento é o do Natal A Fecha do Natal Deus se fez homem, Deus se fez carne A segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a natureza humana Assumiu um corpo humano, uma alma humana Assumiu uma psicologia humana Deus vem nos salvar falando a linguagem humana Deus vem nos salvar com os sentimentos humanos Com vontade humana, com desejo humano Deus os visita no mistério da encarnação Pessoal, aquele abraço, boa noite Estamos presenciando neste exato momento Mais uma noite da festa da Sra. do Carmo aqui na comunidade de Olivesa Hoje o celebrante é o Padre Edivaldo Como vocês já viram aqui no telão, já viram dentro da igreja Então é um momento de alegria, momento de espiritualidade, de renovação da nossa fé Então nós estamos presenciando, portanto, neste momento Olha aí, o próprio Padre agora falou, momento de retiro espiritual Então nós estamos mostrando um pouco esse momento de homilia Onde o sacerdote explica a palavra de Deus Daqui a pouquinho nós iremos mostrar para vocês a barraca De Nossa Senhora do Carmo Está apenas começando, né, na segunda noite De festa aqui da nossa Padreira Nossa Senhora do Carmo O padre, né, parco da nossa matriz É o Padre Mark David E nós estamos, assim, muito felizes Em estar registrando este momento importante para vocês É a nossa grande intercessora Juro a Deus É ao amparo dela Que nós entregamos também a nossa vida Você, meu irmão Oferece como filho Como igreja Como comunidade A mãe de Deus A realidade que você traz Em seu coração A mãe Mãe Preciso ir ali Quero ir ali Peça papai Pois bem É Maria Quem se aproxima de Jesus E pede por nós Implora por nós Suplica por nós Ela Como dizia há pouco É a flor mais bela do jardim de Deus Deus a escolheu Deus a amou Deus, meus irmãos A escolheu para ser a mãe e o filho dele Dentre todas as mulheres da terra Deus escolheu Maria E Isabel Chega o Espírito Santo No dia daquela visita Isabel canta Isabel reza E Isabel nos ajuda também A nos aproximar dela Ela é a dupida dos olhos do pai Em vista Da encarnação De seu filho E por meio do fim dela Deus nos visitou Deus a nosso atento No meio de nós Por meio dela Deus se tornou tão pequeno Por meio dela Deus Veio nos visitar Deus veio nos salvar E somos filhos dela Aos pés da cruz No momento mais doloroso Da vida de Jesus E da vida de Nossa Senhora Jesus olha para Maria e diz Mulher Eis aí teu filho Filho Eis aí a tua mãe Que mãe maravilhosa Jesus nos deu Que mãe agraciada Jesus nos deu A Senhora do Carmo De modo Que vocês irmãos De a Uribeza Precisa nutrir Um amor Um carinho Uma devoção Um respeito Muito grande Por aquela Que é a mãe do próprio Deus Muito bem pessoal Já estamos aqui Depois que passamos Ali na igreja Bem próximo daqui Da barraca Estamos agora Na barraca Nossa Senhora do Carmo E a gente vai conferir O que é que nós temos Nesta noite Maravilhosa Então estamos presenciando Agora Aqui as guloseimas O lanche Que nós temos Na barraca De Nossa Senhora Do Carmo Vamos ver aqui Se a gente consegue identificar Geovania Boa noite Pronto Atenda aí O rapaz Nós vamos Aqui mostrar Para vocês Fica à vontade Viu Vamos mostrar aqui Para vocês Que nós temos Olha Chá Chá Deixa eu ver Chá Café Refrigerante Água De dois De um real De três reais Então Francisca Boa noite Francisca Tudo bem Tudo E aí Passe aqui Para o pessoal Que acompanha o canal Coisa do Sertão O que é que nós temos E os valores Temos torta Sim Temos fita Temos coxinha Sim Enroladinho Coxinha também Já falou A coxinha Está de quanto a coxinha De três reais Três reais Cinco reais E essa daqui É Bem recheada São de cinco Isso Torta está de cinco Pisa está de cinco Tem quanto aqui Essas coxinhas Pronto Tem de cinco E tem de três Seu Antônio Olha Menorzinha Né Bom gente Estamos aqui Presenciando Presenciando O pessoal Comprando Isso é maravilhoso Isso é bonito Né Giovânia E o cafezinho E o chá Vai falando aí o valor O copinho Um real Um real Chá de cravo e canela Um real Chá de cidreira E carpe santo Um real Um real Refrigerante Dois reais Certo Água Dois reais Certinho Muito bem A coxinha de chocolate Cinco reais Certo Bolo de laranja Três reais Bolo de leite Três reais Ótimo Perfeito Aqui todo mundo Sai de barriga cheia Não é Tudo bom né Vamos lá Vamos lá Isso Deixa eu passar aqui rapidinho Deixa eu passar aqui Pra mostrar o que é que nós temos aqui Mais adiante Que é isso aqui Nós temos aqui Zilda As catequistas Fabiana E Ângela Oi Tudo bem Com vocês Tudo bem Graças a Deus Vamos lá Vamos agora Pra essa parte aqui O que é que nós temos Vai dizendo aí O que é que nós temos E o valor E o valor Sopa Feijão Isso Mucuzá Estrogonofe Cuscuz recheado Com galinha Cuscuz recheado Rapaz Com galinha Uma delícia Tá de quanto Zilda Cinco reais Cinco reais Né O prato Muito bem né Graças a Deus Mais uma noite Né Zilda Graças a Deus Então parabéns Parabéns aí Para a paróquia Nossa Senhora do Carmo Que todos os anos Mantém Né Esse momento Né De festa Aqui na nossa paróquia Trazendo as pessoas Pra rezar Como ele mesmo fala O padre Mark David Mas também Claro e evidentemente Tem que ter o lanche A barraca de lanche Daqui a pouquinho Vai ter também A participação Dos artistas da terra Né Francisca Vai ter música Ao vivo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Música ao vivo Com Letinho Melo E Juazeiro Vamos ver aí O que é que eles tem Para cantar aqui E nós mostrar Para vocês Que acompanham o canal Coisa do Sertão Até mais Valeu Obrigado Viu Estamos juntos Estamos aqui pessoal Como vocês estão vendo Também aqui na barraca Ajudando Contribuindo De uma forma De uma forma Estamos na festa Dar aquele abraço Coisa do Sertão Vamos conhecer o show Abraço para todos vocês Vamos José Boa noite Boa noite Boa noite Santana Boa noite Do canal Coisa do Sertão Do canal Coisa do Sertão Seja bem-vindo Todo mundo que assistiu o canal Beleza Então Então vamos para a loja Vamos para a loja Vamos para a loja Sim Vamos para a loja Vamos para a loja Deixe ele aqui Dez reais Certo É texto né Também ou não Crucifixo Texto de dez Dez Certo Certo Essa parte aqui De doze Doze reais De um anelzinho Cinco Ah tem anelzinho Também de cinco reais É Olha Beleza José Minha senhora do carro Que seja Abençoado E a festa Está bonita Muito bem Valeu Pessoal Obrigado Daqui a pouquinho Está terminando Está terminando Eu não sei Pessoal Eu falei para vocês Que Iria ter o show A apresentação Musical Artista Com Letiu Melo E o Popular conhecido Como Vurema Que eu disse Foi É isso que foi Juazeiro Jurema não Juazeiro O pessoal Estão lanchando Então Eu não sei Porque deu um probleminha No som Pelas informações Que a gente obteve Eu não sei Se vai acontecer A Apresentação Apresentação musical Né Ana Está lanchando O pessoal Estão lanchando E eu vou lanchar também José Viu Abraço O pessoal finalizou Já finalizou Pelo visto Não vai ter Apresentação musical A gente Não vai poder Gravar mais Mas Estamos aqui na barraca Tá bom Estamos na barraca Onde Muitas pessoas Estão visitando Fazendo seu lanche Contribuindo De uma forma Direta ou indireta Tá bom Então nosso abraço Para vocês A gente aguarda vocês No próximo vídeo Aqui no canal Coisas do Sertão Tchau